Estamos de volta com o Fisca Entrevista, que recebe hoje José Hamilton Ribeiro, repórter da Rede Globo. Seu José Hamilton, o senhor acredita que existe alguma lei sobre o jornalismo? Existe. Existe a lei de Newton. Sabe? A lei de Newton é uma lei matemática, né? Matéria traz matéria, na razão direta das massas. E tem um rapaz na Globo, lá um câmera, que chama Newton. E ele fez uma adaptação da lei de Newton, da matemática, para o jornalismo. Que é assim, matéria atrai matéria, na razão direta das pautas, e no inverso do quadrado da preguiça. Boa, gostei. Sr. José Hamilton, o senhor passou por 25 anos no jornalismo impresso, e mais 30 anos no telejornalismo. Qual que é o meio que o senhor mais gosta de trabalhar? Ai, ai, ai. Olha, eu tenho muita saudade do jornalismo impresso, principalmente de jornal, né? Que é muito mais vivo, muito mais cintilante, né? Mas isso também me deu bem na televisão, no caso do Globo Rural, que é um programa que não tem tanta ambição de ibope, tanta pressão para ibope, como tem os outros jornalistas da Globo, né? Que pagam um preço por isso, né? O Globo Rural, como não paga esse preço, então tem condição de ser bem acabado, de ter mais tempo de cuidar e tal. Mas eu acho que, do ponto de vista de conteúdo, tanto jornalismo impresso como de TV, de rádio ou de internet, são iguais, né? Muda o método de fazer alguns macetes, a parte técnica. Então eu acho que, por exemplo, jornalismo de jornal é igual ao jornalismo de TV, só que na TV é mais difícil de você mentir. O repórter, não a emissora, né? Mas você pessoalmente fazer uma reportagem mentirosa na televisão é mais difícil do que no jornal. Houve um caso de um repórter americano que ficou um ano e meio no New York Times fazendo reportagens inventadas. Demorou um ano e meio para ser descoberto. Ganhou até prêmio no meio do caminho. Na televisão não duraria uma semana, porque como é que você vai entrevistar uma pessoa que não existe na televisão? Então eu acho que impresso de TV, equivalentes, na televisão é mais difícil de mentir. O senhor teve uma rápida passagem pelo rádio, né? Nunca se interessou por esse meio? Gosto muito de rádio, mas é uma questão de escolha, né? Ou se faz uma coisa ou outra, né? Mas gosto muito de rádio, eu acho que o rádio está até num momento bom no Brasil, né? Mas depende de dedicação, quer dizer, teria que fazer uma opção, né? O que o senhor acredita que é necessário para se fazer uma boa entrevista? Olha, diz que a melhor entrevista, a melhor pergunta que você faz é aquela para a qual você já tem a resposta, sabe? Então para você fazer uma boa entrevista, você tem que se assenhorear do assunto e chegar no entrevistado já sabendo boas coisas. Porque se não é um entrevistado hábil, sai das suas perguntas, sabe? Com uma enrolação e você não tem condição de enquadrá-lo, vamos dizer assim, né? Então para uma boa entrevista você tem que estar assenhoreado do assunto, né? Não pode não chegar num médico e fazer uma reportagem sobre uma cirurgia e confundir a anastomose com a anamnese. Você tem que estar seguro do assunto. Certo. E quais são as características necessárias para se ser um bom repórter? O que é essencial? Curiosidade? O essencial é a vocação e estar dentro do perfil psicológico do jornalista. Que no caso do repórter ainda é até mais, assim, é mais exposto. Que é o seguinte, é o tal negócio de você estar sempre querendo consertar o mundo. Você está exercendo a profissão porque você acredita que ela é capaz de melhorar o mundo. E como você melhora o mundo? É protegendo o desprotegido, sendo a favor dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, dos indígenas. Depois de tantos anos trabalhando com jornalismo, o que move o senhor? O senhor pensa em parar de trabalhar? Olha, parar de trabalhar ninguém vai nunca, né? Porque uma possibilidade seria, assim, parar de trabalhar pelo dinheiro, pelo salário, né? Que seria uma hipótese boa. Você trabalhar em projetos seus que você não tem chefia e não tem salário. É uma hipótese que eu acalento, mas, de qualquer maneira, eu ainda me sinto com energia para trabalhar. O senhor está lançando um livro agora, Realidade em Revista, né? O senhor pode falar um pouco sobre ele? Pois é, esse livro é um livro que foi pedido por uma editora, que é, na verdade, uma reportagem sobre o contexto em que existiu a revista Realidade, né? Que foi uma revista importante na sua época. Então, é um livro que mostra como era a revista, como era o Brasil naquela época e como eram feitas as reportagens, sabe? É um livro, assim, bem, quase didático. As reportagens de ciência eram feitas assim, assim, assado. Olha essa reportagem como foi feita e olha o bastidor dela, sabe? O que houve atrás dessa... o que moveu essa reportagem. Certo. O senhor acabou por um... não se formou em jornalismo. O senhor é formado em Direito. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Pois é, eu não me formei em jornalismo porque, no último ano da escola de jornalismo, eu me envolvi numa greve no centro acadêmico. O presidente do centro acadêmico, quando viu aquela greve e aquela agitação, ele preferiu renunciar. E eu era o vice-presidente, tive que assumir. Fiquei presidente da greve. E quando terminou a greve, que durou uma semana, aí a diretoria da escola chamou a mim e mais outros três. E disseram assim, nós não vamos expulsar vocês, porque já é novembro, então não tem sentido expulsar vocês aqui esse ano. Mas não vamos aceitar a matrícula de vocês no ano que vem. Aliás, era o penúltimo ano, né? Então eu não pude fazer o último ano de jornalismo. Ficou essa brecha aí. Nesse meio tempo eu fiz Direito e depois voltei à mesma escola de jornalismo que tinha me negado à matrícula, voltei depois como professor. Então eu não sou formado, mas acabei sendo professor da escola depois. O senhor recebeu na década de 90 aqui da UFSC um título de Notório Saber em Jornalismo. O que isso representou para o senhor? Olha, é uma das coisas que eu tenho mais perto do coração. Uma coisa que me emocionou demais. Que legal, que bom, né? É equivalente a um título de doutor em jornalismo, né? É, parece que tem essa equivalência, né? Mas para mim basta o título da universidade, é a suficiência. Não precisa ser doutor, não, que não tenha condições para isso, né? É um doutor em jornalismo, com certeza. Seu José Almir, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no UFSC Entrevista. Mas você não fez uma pergunta que você tem que fazer assim? Qual? Você está há cinquenta e tantos anos como repórter. O que significa isso? O senhor está há cinquenta e poucos anos como repórter. O que significa isso? Se ele ficar cinquenta e cinco anos numa profissão, só mostra uma coisa, que ele é um profissional velho. E velhice não é de se gabar em profissão nenhuma. Menos em jornalismo, que se valoriza a beleza, a juventude, né? Então, a velhice no jornalismo não soma a ponte, né? Assim, tempo de casa só é posto no exército. Não é só galga posto no exército. No jornalismo não galga, não. Mas, de qualquer maneira, você acumula experiência, né? E, se você gosta do trabalho, você acaba trabalhando com alegria e com um pouco mais de segurança profissional. E o senhor ainda tem vontade, ainda busca a matéria, a melhor matéria da sua vida? É, eu ainda tenho a ilusão que eu vou fazer uma reportagem boa ainda. Ganhador de sete Essos e tantos prêmios. A melhor reportagem é a de amanhã. Espero que sim, que eu consiga. Certo, Sr. José Hamilton, muito obrigada pela sua presença aqui no UFSC Entrevista. Eu vou falar pessoalmente que é uma honra falar com o senhor e aprender um pouco. Nem que seja nesse pouco tempo a gente junto já aprendi muita coisa. Muito obrigada. Obrigado. UFSC Entrevista volta na semana que vem. Obrigada pela sua companhia. Até mais.